Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vídeo bônus aqui no canal, trouxe a minha mãe pra gravar comigo em especial dia das mães, vou fazer uma maquiagem nela e já aproveitando também pra desejar feliz dia das mães pra todas as mães que me acompanham pras mães de vocês, pras avós, pra todo mundo se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever já deixa seu like também, que é muito importante pra mim ativa o sininho das notificações, porque essa semana vai rolar a semana do iniciante então vai ter uma série de vídeos super legais pra vocês e vai me seguir no Instagram pra acompanhar os outros conteúdos que rolam por lá também o link tá aqui na descrição minha mãe já tá aqui com a pele totalmente limpa vou começar preparando com este sérum da Vichy, que fecha os poros, deixa a pele bem bonita olha pra cima sempre de dentro pra fora nossa, a única vez que a gente gravou assim foi, sei lá, acho que dois anos atrás, né? acho que três, hein? será? não, o canal... o canal é em 2018 não é, criei em agosto de 2018 já tinha sido o dia das mães já tinha sido o dia das mães então foi em 2019 acho que foi nossa, será que? mas tudo isso comecinho do ano base eu vou usar essa aqui da Quindice Berenice, que é da minha mãe mesmo é uma base de nutrição ativa, tem ácido hialurônico vou pôr um pouquinho aqui e vou espalhar com a esponjinha, dando batidinhas olha pra cima esponjinha sempre úmida, que daí fica mais macia minha mãe gostava de usar aquela... é o BB Cream da Quindice Berenice que era... não tinha vitamina C, né? mas era... não, o CC Cream da Quindice Berenice e daí ele é mais levinho, ela não gosta de base muito pesada corretivo, eu vou usar esse aqui da Boca Rosa que é o meu, eu espero que dê certo porque ele é muito branco eu uso a cor Jasmine, que é a número 1 vou iluminar aqui abaixo dos olhos da minha mãe dessa puxadinha aqui também meu Deus, acho que vai ficar muito branco e já venho espalhando com a esponjinha fica olhando pra cima agora um facelift aqui pra erguer o rosto pra cá já venho espalhando iluminar o centro, aqui o nariz e um pouquinho aqui na testa a testa da minha mãe é bem menor que a minha então eu já posso subir um pouco mais aqui também puxei meu pai na testa infelizmente encontro pra ele contorno, vou usar este aqui cremoso da Fenty Beauty é o Amber passar um pouquinho só aqui na testa meio da bochecha, sempre aqui do comecinho da orelha pra cá nunca é reto, então é sempre de cima pra baixo bacana aqui um pouquinho aqui também na mandíbula pra ficar mais marcadinho e venho espalhando puxando aqui os cabelinhos nossa, antigamente eu nem fazia ideia o que era contorno não sei a nossa época nossa época mas quando a gente, tipo, se maquiava quando era criança era o que mãe? era só sombra, base e olha lá era carimbo nos olhos? lápis usava muito lápis, né? pras danças? é não, mas tipo, mais antes ainda não, só lápis era só lápis, né? tinha um monte de lápis colorido tinha lápis azul é roxo, branquinho tinha mesmo nariz passar um pouquinho aqui na lateral que não precisa passar muito aqui na pontinha pó, vou usar da boca rosa esse aqui é o Marmory 1 olha pra cima primeiro tem que tirar todas as marcações que ficam aqui deixa bem lisinho aí eu pego o pó com uma esponjinha e venho selando pra não ficar craquelada aqui embaixo fazer o baking aqui na lateral e venho selando as partes mais oleosas aqui na testa nariz vou usar a paleta da Oceane ela pediu uma maquiagem marrom então vou pegar primeiro essa sombra aqui minha mãe tem um espaço de pálpebra bem menor que meu o olho é bem pequenininho então vou começar depositando aqui vou dar uma alongada nesse olhar e aumentar também deixadinho aqui pra fora vou esfumando aqui movimento circular o côncavo dela é bem marcado abri o olho rapidinho ó, o côncavo dela é bem marcado então aqui não dá pra escurecer muito porque senão vai ficar mais marcado ainda então a gente tem que deixar uma sombra mais clara agora eu vou pegar esse marrom escuro pra escurecer os cantinhos começar aplicando aqui no cantinho externo aí esse pincelzinho acho que eu não falo o número do pincel esse aqui é o M911 da Macrylan e o outro é o A27 da Macrylan vou fazer um Vzinho aqui agora eu vou voltar com o pincel da cor anterior e vou esfumando aqui pra ir mesclando as cores agora eu vou usar essa paleta de Eudora que minha mãe me deu de presente de Natal vou pegar essa sombra cintilante aqui que é a Champagne e passar aqui no comecinho dos olhos sempre cor clara aqui no início dá a impressão que o olho é maior venho esfumando aqui o centro pra ir mesclando e não ficando esse riscão assim agora com um pincelzinho pequenininho de lápis olha pra cima vou passar aqui embaixo as mesmas cores vou passar primeiro o mais claro agora a cor mais escura olha pra cima vou passar mais rente aqui os cílios no cantinho só até a metade aqui do olho vou passar um pouquinho da sombra Champagne aqui embaixo também bem de leve só pra dar uma leve iluminadinha vou pegar só um tiquinhozinho de sombra preta e vou dar uma leve escurecidinha aqui no cantinho só do olho aí vem esfumando com o pincel da cor anterior que é o pincel da cor mais escura concentrando aqui no lugar pra não subir muito máscara de cílios vou usar essa aqui da Eudora essa aqui é a Magic também foi presente dela vou tirar o excesso de pó olha pra cima blush vou usar da Mari Saad esse aqui é o Sun Kissed iluminador da Boca Rosa vou pegar esse aqui champanhe pontinho aqui do nariz um pouquinho aqui em cima aqui em cima da maçã vou pentear aqui a sobrancelha da minha mãe eu não vou colocar cílios postiço porque, primeiro, ela não gosta segundo, que eu só tenho cílios gigantesco e não vai dar aí eu nem vou preencher a sobrancelha também porque já é bem certinho e agora pra finalizar batom vou usar o Brenda da Bruna Tavares calma hein, passa aí e tá pronta a maquiagem meu Deus, eu amei fecha o olho, mãe olha isso ficou muito bonito meu Deus vou virar um pouquinho o rosto pra cá aí olha o outro lado olha ela se não fosse Covid a gente podia estar em algum lugar né, mãe que merda abre o olho agora nossa, ficou muito bonito muito, muito bonito é isso, gente se você gostou do vídeo não esquece de dar o like de se inscrever aí no canal meu Deus sério eu tô muito orgulhosa dessa maquiagem não passei nada também na linha d'água esqueci de falar deixei assim sem nada e é isso vai lá me seguir no Instagram tem muitos conteúdos link tá aqui na descrição um beijo e feliz dia das mães uh ah, gostei e aí Tchau.